Salve, salve, tá chegando Olha nosso menino aí, ó I like 10s, but no bueno No bueno, pretty cool Still not good, though Oh, host And I thought it was yes But no But no Sorry, host Wait All right, buddy You know what to do Ah, que fofinho, man Os caras deram pro em mim o bagulho Que da hora Ah, mano, que da hora Que da hora, que fofinho, velho Um cartão pra sair da prisão Um cartão pra sair da prisão Les Hey, bro, finalmente fora da prisão It's dark in time Abelha e músculo Abelha e músculo Ah, e a foto zoada de novo Igual fizeram com o Les Ah, da hora Fofinho, mano Curti 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 a apresentação dele, mano Guys, um recado rapidinho Antes de seguir com o vídeo Se liga aí Kaspersky é o mais novo patrocinador do canal O melhor e maior antivírus do mundo Que não é só um antivírus Kaspersky é dividido em três planos Standard, Plus e Premium E dentro de cada plano tem algumas coisas Eu vou destacar as principais aqui pra você Primeiro Kaspersky tem proteção de antivírus Anti-malware E anti-ransomware Além disso Ele tem otimização de desempenho De inicialização Precisa pra você ligar mais rápido E ficar melhor Limpeza no espaço de disco Entre outras coisas VPN rápida e ilimitada Pra quem trabalha com isso E muitas, e muitas, e muitas coisas mesmo Se liga Se você usar o meu cupom Cupom Tichinha No link do Kaspersky vai ficar aqui Você ganha mais desconto Em cima do desconto atual Beleza? Então não esquece de usar meu cupom E bom Kaspersky pra vocês Efeito frode MIBR demonstra interesse E fará tryout com aspas Organização pretende testar line-up Com indicação do jogador brasileiro Da Leviatã Ah É uma nova line-up Com indicações Do aspas Diante da indefinição da situação Entre aspas e Leviatã O MIBR se movimentou E demonstrou interesse Na contratação do jogador brasileiro Pra próxima temporada Competitiva de Valorante A organização Vai testar uma line-up Durante essa semana Com aspas E indicações de jogadores Feitas por ele A informação foi apurada Pelo V-Space Curiosamente O MIBR era uma das equipes Que estava com o elenco Praticamente certo Para o VCT Américas E indicava Que faria apenas Uma mudança Com a escolha Entre QCK E Gu R-V-N Na vaga de Rich No entanto Ainda conforme Apurado por essa reportagem A organização Viu a oportunidade De tentar a contratação De aspas E decidiu mudar os planos Quem lidera as conversas É Fod Frode Que tem grande proximidade Com o jogador Desde que trabalharam Juntos na Laude O fator Frode Inclusive É o que pesou A favor do MIBR Para que aspas Ao menos aceitasse Conversar E opinar Sobre um elenco Que o satisfazesse Para 2025 Os nomes Que farão parte Dos testes Com aspas Ainda não estão definidos Mas a tendência É que tem alguns Jogadores diferentes Da line-up Atual da organização Que tem Mazin Artzin E Azipala O V-Space Apurou Que inclusive Que NZR É o nome Que deve aparecer Nos testes O jogador Argentino Que não faz parte Dos planos da Fúria Foi liberado Para ouvir propostas De outros times Foi uma Das sugestões De aspas Caralho Velho Situação atual Agora De questões internas Da Leviatã Conforme antecipado Pelo V-Space No dia 6 de setembro Provavelmente Deixará a equipe Existe Inclusive A possibilidade Do brasileiro Ficar no banco Da organização Mas isso deve Depender dele Não conseguir encontrar Um novo destino Para 2025 Neste momento Há outras organizações Além do MIBR Que também Estão interessadas Em contar com aspas Para a próxima temporada A questão é que Todas elas Primeiro precisam Convencê-lo Para depois Chegar a um acordo Com a Leviatã A única equipe Que realmente Ficou próxima De contratar aspas Foi a da Singapuriana Bleed Mas o negócio Belou depois Que ela foi banida Do competitivo Posicionamentos O V-Space Entrou em contato Com o MIBR Para um posicionamento Sobre o assunto A organização Não negou O interesse Em aspas E informou Estar fazendo Tryouts Com muitos jogadores E informou Estar fazendo Tryouts Com muitos jogadores Visando 2025 Mas que afirmou Que não vai comentar Sobre nomes Também Procurada Pelo V-Space A Leviatã Disse que Está escutando Propostas De várias equipes Que querem Contar com aspas Mas que prefere Não revelar Nomes Colaborou Bruno Provolone E aí mano Caraca Aspas Ó O aspas Possivelmente Falou MIBR Eu aceito Jogar com vocês Mas eu quero Essa line up Aqui comigo Eu quero Sei lá O NZR Eu quero Saci Estou chutando Eu quero Essa pessoa Aí o MIBR Falou Vamos fazer um Tryout Porque vamos Supor que ele Quer só Duas pessoas Aí sobrou Liás e Mazin Aí tem que encaixar Com eles Está ligado Mano Mano Interessante E assim O MIBR Ele vai dar Ele vai dar Prioridade Para o aspas Do que para o Pala Por exemplo Nada contra o Pala Mas é o aspas Está ligado Se o aspas Quiser E o MIBR Tiver dinheiro Ele vai dar Prioridade Para o aspas Mano Vocês já imaginaram O aspas No MIBR Mano Teria a base Daquela loud Com aspas E com fraud Se vier o NZR Um super IGL Inteligente E tal Jogador muito bom De clutch Muita mira E aí montar o time Ao redor dos dois Cara Seria Seria loucura Assim Vou ser bem sincero Nunca que eu esperava Depois que o aspas Saiu da leve Que ele iria Para uma org BR Ainda mais O MIBR Né Tirando o escorpião Do bolso Tirando o escorpião Do bolso O MIBR É isso Caramba Vamos ficar de olho Nas próximas notícias Vamos ficar de olho Nas próximas notícias Teteu Eu tô sonhando Teteu Eu tô sonhando Teteu Tá em aberta ainda assim Essa MIBR Então O Rime Pelo jeito O que tá acontecendo É o seguinte Tipo É Surgiu a oportunidade De montar um novo time E A line up atual É Mazin Artizim Liase Pala E QCK Ou GURVN Né Não sabe qual dos dois É garantido Mas mano Surgiu no colo Um aspas E NZR Talvez eles falem Pala E Quem é que tá de iniciador Para esse time O Artizim Talvez eles falem Pala Artizim Valeu E aí entre aspas NZR Mazin Liase E QCK Ou Mazin Liase GURVN Sei lá Então tipo Tudo pode acontecer Tá ligado E a gente não sabe Qual foi a line Que o aspas Pediu Qual seria a line Que o aspas Pediu Porque ele pediu Uma line up Tá falando Na notícia Aqui Não podemos vender O time de César Para comprar o aspas Podemos Mas você acha que o MIBR Vai vender o time de César O time de César O time de César do MIBR É bom Não é mano É velho Porra Que reviravolta Que reviravolta Que reviravolta Que reviravolta Que reviravolta